...com destino a cumprir sete maiores permissões. Nós já fechamos a porta, explotando o celular e todos os equipamentos eletrônicos, deve estar em modo avião. Peço por gentileza, que tiver o seu cinto de segurança, coloque o posto de sua controlada vertical, feche grave a sua mídia e abra a caminhada de sua janela. Como responsáveis por sua segurança e com quanto grande ter a viagem, pedi mais um minuto de sua atenção à demonstração dos serviços de segurança, que também teremos a seguir. Muito obrigada, muito excelente, como todos. Foi a primeira letra, mas tudo. Muito obrigada, Deus. Para afinalar o seu cinto de segurança, encaixe as extremidades e ajuste o puxando a tira. Para soltá-lo, levante a parte externa da fivela. Use sinalizadoras no piso no teto e indicarão o caminho para a saída de emergência, que são assim localizadas duas portas à frente, quatro janelas sobre as árvores e duas portas atrás. Localize o saída mais próximo, lembre-se que ela poderá estar atrás de você. Se for necessário uma vocação de emergência, deixe para trás todos os seus pertences. Em caso de despresturização, máscaras para oxigênio caíram no compartimento acima do seu acento. Precisamente, puxe a máscara para liberar o fluxo de oxigênio. Coloque a máscara sobre a boca e nariz e fixe com a tira elástica somente para seu auxílio após ter dictado a sua. Se for necessário correr na água, utilize o acento de sua poltrona que é flutuante. Retire o level para fora da aeronave. Essa e outras informações importantes estão o cartão com instruções de segurança no bolso da poltrona à sua frente. Kits de sobrevivência são disponíveis nas partes de anseira e traseira da aeronave. É importante que você leia o cartão de segurança e a sua decolagem. Em caso de emergência, siga rigorosamente todas as instruções dos tripulantes. Aqui, ó. Vai na trua e chave. Vai na trua e chave. Canta lá. Canta lá. Canta lá. Vamos 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 lá.